Pô, mina, quando eu te pegar vai ser 12 horas direto de nheco-nheco, meu Vai ser tanto vá-po-vá-po que a gente vai ficar assado, igual um trono de padaria, meu 30 segundos É o que eu vou durar É mais que a média É pegar ou largar 30 segundos Não vai dar pra segurar, meu bem O que importa é eu gozar Fique cá, mais uma vez dá ruim É que você é muito gostosa E o seu delineado é perfeito 30 segundos E o seu doineado é perfeito